Vem cá, vamos testar nessas vaquinhas aqui, nesses lugares aqui muito serelep. Vamos ver, vamos ver. Vem cá, vem cá, mocinha. Oi, meu Deus, gente. Ah, dinheiro, gente. Tudo tranquilo, beleza? Então, bom. Hoje eu trago aqui um vídeo anoitecendo, né? Então vamos dormir aqui, né? Oh, Alice, tudo bem? Nossa, que susto que eu levei dessa mulher, velho, aqui do meu lado. Então, galera, eu tava procurando, né, diamante antes de começar o vídeo. Por quê? Porque eu quero fazer essa espadoca aqui, mano. Essa espada, mano, essa espada aqui, beijo, essa espada aqui. Eu vou precisar de mais um diamante, é isso aí, gente. Eu vou precisar de mais um diamante porque eu só achei, achei, achei cinco, beijo. Tá, mas não tem problema. Eu vou fazer aqui. Não, pera, eu preciso de uma madeira. Por que tu tá assim, moça? Agitada. Ela tá meio agitada hoje, né? Tá com a serelepe, essa mulher aqui. Vamos pegar isso daqui. Ok, isso daqui. Por quê? Porque agora nós vamos precisar de obsidian. Obsidian. Então vamos tentar achar obsidian. Será que eu minero contigo? Melhor não, né? Vamos sozinho, né, galera? Porque eu não quero meio que machucar essa donzela aqui. O pessoal falou... Peraí, peraí, deixa eu colocar no mine aqui. O pessoal falou pra eu colocar gama no Minecraft. E eu acho que eu vou fazer isso agora, né, gente? É melhor. Agora, se sim, está tudo certo. Ô, que isso aqui? Que isso? Estava maluca assim desse jeito quando eu cheguei aqui? Não estava não, velho. Então, se comporta aí, moça. Tá, então, eu coloquei já o gama brands, né? Eu não coloquei o mod, né? Coloquei lá nas opções do Minecraft mesmo. Lá na pasta dele. Então vamos lá. Outra coisa que eu tava fazendo aqui, galera, é só isso daqui, o workbench. E vamos pegar... Ai, eu trouxe o diário de novo, mano. Que coisa, velho. Eu sou burro. E vamos colocar isso daqui, né? Porque talvez eu acabe precisando se eu achar um rio de lava. Peraí, 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 peraí. Tem um rio de lava aqui. Tem, eu tô vendo aqui, ó, mano. Ó, que absurdo. Eu já ia descer tudo lá embaixo, mano, pra tentar pegar... Não, cara, não. Estrux. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, maluco. Aqui, ó. Desce o lado aqui. Passei, passei, passei. Ué? É aqui embaixo, gente. Ah, é aqui embaixo. Ah, esquece. Pô, eu pensei que era um rio mesmo, tipo, um riacho, assim, de lava. Mas, se eu não me engano, tem um riacho de lava. Porra que, né? Tem sim, tem ali, 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 ali. Ah, lá, 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 lá. Bem perto de casa, mano. Eu que sou idiota, né? Vamos lá. Enquanto a Alice tá lá em casa fazendo seja lá o que ela estiver fazendo, né? Porque eu não vou perguntar. Tem muito cavalo aqui, né? Gostei disso. Gostei, gostei muito. Opa. Aqui, beleza. Eu devo... Ah, eu sou idiota, gente? Ah, eu sou imbecil. Pera, vai. Beleza, agora foi. Ah, tá ok. Ah, sobrou dois diamantes. Vai dar de fazer. Vai dar, vai dar. É que eu sou burro e eu não sei contar, né, galera? Será que eu faço tudo isso daqui de diamante? De diamante não, né? De coisa. Eu acho que eu vou fazer tudo isso daqui de obsidia. Beijo, mano. Turei ele, moleque. Tá ok. Vamos quebrar aqui. Tô com medo que isso daqui quebre e acabe indo uma lava em mim. Mas tudo bem. Vamos pegar aqui os dois, quatro, cinco, seis, sete... Não. Dois, quatro... Não. Seis, sete, oito, nove, dez. Dez, dez. Eu preciso de dez disso daqui. Então, eu vou pegar a Rapidox aqui. Já pegue. Beleza, a última aqui. A última. Eu acabei pegando doze. Eu acabei pegando doze porque as duas de baixo não vai ser muito precisa, né, mano? Eu não vou precisar as duas de baixo. Olha essas vacas aqui. Eu tenho que parar de matar elas quando eu vejo essas vacas aqui, né? Peraí, peraí, peraí. Ô, maluco, 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 maluco. Maluco. Que isso aqui? Que isso aqui? Você é um potrinho. Nossa, que pouco coração, mano. Você é louco. Eu vou pegar você nem a pau. Quer dizer, esse daqui tem menos ainda. Então, ok. Eu vou fazer meu portal aqui, ó. Aqui, bem aqui, mais ou menos. Beleza. Vamos fazer o portal certo aqui, né, gente? Eu tô com receio de errar. Eita, caminhão. Receio de errar esse daqui, mano. Mas tudo bem. Acho que eu não vou errar, não. Falta mais... Ah, tá, tá, tá. Certo, tá, certo, tá, certo. Beleza, beleza. Agora, para esses de frente, o que eu não tenho... Eu vi um zumbi ali embaixo. Eu acho que tem uma caverna ali. O que tu acha, Alice? Tem zumbi ali? Vamos te ver de novo. Eu também acho. É muito bom me ver. Oh, caraca. Ah, tá pintando que eu não tenho ferro, gente. Eu não tenho ferro? Tá de brinques que eu vou ter que procurar ferro agora, numa hora dessa? Ok, voltei aqui para pegar esses dois ferros aqui, já que tava cozinhando lá a minha carne. Porque eu decidi fazer isso daqui, porque depois eu não quero ter que voltar aqui e pegar todas essas paradas e outras paradas. Ok, então vamos voltar lá para casa. Eu também tô morrendo de fome já, mano. E aqueles meus dois coraçõezinhos ali significa que eu ainda não morri. Eu acho, né? Porque, pelo menos até agora, eu não morri nessa série, né? Não teve muito o que combater aqui. Se bem que tem uns mobs muito agressivos aqui. Se bem que eu não tô muito no... Ah, tô normal. Olha isso, que absurdo, mano. Tá ok, tá anoitecendo. Não vai fazer diferença lá no nester, né, mano? Deixa eu tirar essas gramas altas aqui, que é feia para ficar aparecendo no vídeo. Ok, beleza. Já tenho carne. Deixei ali os ferros quentados. Opa, vou colocar esses diamantes também guardados aqui, porque é meio difícil de achar diamante nesse meu mundo aqui. Por enquanto, até agora, né? Tá meio difícil. Por enquanto, até agora. É complicado, né? Falar com os tuts, né, mano? Mas, beleza. Vamos lá para os nester da vida. O que que nós vamos encontrar ali? Precisamos ir mais fundo. Sério? Jurei isso aí? Se tu querer que eu vá mais fundo, é só falar, mano. Aqui no matter trava muito. Oh, aliás, o glowstone. Aqui, nós estamos precisando... Beleza, deixa eu pegar isso daqui. Rapidão. Porque isso daqui é um negócio que quebra muito rápido, né? Então, o que que são aquelas paradas ali? Eu preciso de glowstone o mais perto possível. Essas daqui são as únicas pertinhos que tem aqui. Então, vamos subir aqui. Opa, essa extravada fatal aqui. Beleza, tá bem aqui em cima de mim. Acho que eu vou precisar de mais bloco para chegar até lá. Gripe, galera. Gripe. Não se acalmem, né? É só gripe, galera. Beleza, vamos subir aqui. Opa, quase que eu peguei o lado errado. Oh, isso daqui é uma fortaleza? Não, não é. Eu que estou vendo errado. Não é uma fortaleza. Oh, eu estou quase no cantinho aqui, velho. Tá maluco? Tá maluco? Tá doidão. O bonecão do posto tá maluco. E tá doidão também. Tá, beleza. Eu já peguei aqui. É o suficiente, né, galera? Eu só vim aqui. Pera aí. Eu preciso só disso, né? Beleza. Eu preciso de umas penas. Eu tenho pena lá? Tem um pena de galinha lá em casa? Não sei. Qualquer coisa eu peço para a minha mulher. Oh, chamei-la de galinha. Vamos deixar. Tá ok. Beleza. Tenho cinco bluestones. Dá de fazer umas duas espadas dessa daqui, hein? Mano, mentira. Eu preciso de mais diamantes em uma... Oh, seria ótimo se eu nascesse em cima de uma construção, né, mano? De uma fortaleza. Mano, seria uma... Uma delicita. Será que já anoiteceu? Será que... Oh, já está até passando... Não, não. Não está passando a noite. Eu que viajei agora lindamente. Vamos ver aqui. Na verdade, eu vou dormir primeiro. Olha só, mano. Eu fico embaixo do edredom, mano. Isso é muito louco. Infelizmente, eles não têm esse sistema de os caras virem aqui para dormir, né? Uma pena. Oh, pode se mexer, tá? Pode se mexer aqui dentro da casa, né? No caso. Tá, eu vi uma pena, gente. Eu vi uma pena. Em algum lugar aqui. Eu vi uma pena. Gente. Pena, galera. Tem negócio de galinha morta ali. Não tem pena? Beleza, né? Eu vou ter que achar uma galinha aqui. Ah, são quatro. São quantas galinhas? São duas galinhas. Beleza. Tá, tá, esse. Ah, ali, ó. Ah, não, não, não. É um cavalo, gente. Que isso? Eu pensando que era uma galinha, não. Era uma ovelha ali, ó. Cerelepe ali em cima. Mano, aqui não tem nada que eu posso usar. Deixa eu pegar esses cogumelos aqui, que é sempre bom, né? Fazer uns... Uma sopa aqui. Tá, eu vou tentar achar uma galinha. E já vem aqui aí pra vocês. Tá bom. Olha só, meu bem. Se vocês não me derem pena, eu vou... Ah, veio duas, mano. Por desaforo. Vou matar todos... Toda a família de vocês, mano. Vem cá, vem cá, você. Ah, tem mais uma ali. Mais uma safadinha ali, né? Não, 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 não. Pode vir pra cá. Beleza. Agora temos duas penas aqui, galera. Vamos voltar lá pra casa, que é bem longe. Eu tô muito longe de casa, mas vamos que nem um cangaro aqui, ó. Uma delícia de cangaro. Entre as árvores, porque... Né, mano? Aqui é GG cangaro. Vem. Então vamos voltar lá pra casa. Era por aqui, Mene. Ah, que susto, moça. Levei um susto agora, hein? Não faz mais isso daqui, não. Tá ok. Ah, eu posso fazer um porquinho. Mas eu não vou fazer um porquinho, não. Eu preciso fazer isso daqui. Né, galera? Porque agora o diamante, o diamante está aqui. Vamos fazer aqui, ó. Cadê? 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 Mano, não dá de fazer ainda? Eu mesmo vou ter que fazer? É isso? Que absurdo. Tá ok. É simples, é simples. Colocar duas aqui. Ah, eu preciso de ferro. Cadê o ferro? Ferro aqui. Ah, por isso que eu não estava ainda. Agora foi, mano. Beleza, beleza, beleza. Eu vou... Vem cá. Vamos testar nessas vaquinhas aqui. Nesses lugares aqui muito serelepe. Vamos ver, vamos ver. Vem cá, vem cá, mocinha. Tá, eu nem consegui te matar direito, né? Não faz nenhum poder? Jura que isso daqui não faz nenhum poder? Não, peraí, peraí, peraí. Tá, isso daqui não faz nenhum poder, gente. O que que é isso daqui? O que que é... O que... Tô puta. Alguém me segura, gente. Alguém me segura, gente. Alguém me dá uma segurada aqui nesse meu traseiro porque tá difícil, gente. Como assim? Isso daqui não faz nada, gente. Mas beleza, né? A nossa primeira arma aqui que nós fizemos desse modpack, que é o do Morse Sword, é essa daqui, que é do Aether Guard, né? Então, eu vou agora escrever no meu diário o que aconteceu nesse capítulo, opa, aqui desse lado, né? Deixa eu falar com a Alice, interagir, ela tá positiva. Vamos conversar aqui. Isso é ótimo. Então, o que aconteceu depois? Eu matei ela. Isso vai acontecer com você também, tá? Então, fica... 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 Fica esperta, maluca. Fica... Fica esperta aí. Beleza. Cadê meu diário? Cadê meu diário? Meu diário sumiu, galera. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza, 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 beleza. Vamos ver o que que aconteceu hoje. Então, hoje, no quinto dia, encontrei cinco diamantes, usei eles para fazer uma pica, aquela pica gostosa, ok? E depois, eu ir para o Nether pegar Glowstone para fazer a Aether Sword. Esse daqui foi o capítulo de hoje. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Deixa o seu like aqui nessa série aqui que eu gosto muito de gravar com vocês, ok? Então, é isso. Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até agora. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Deixa o seu like, claro. Deixa o seu like, amigão. E é isso. Muito obrigado por quem assistiu até agora e fui! Tchau, tchau, tchau.